O DJ mandou avisar, vai começar o desafio E as pererecas presentes no baile vão ficar no cio Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida É o Mike que tá cantando, lançando o desafio O gritinho das pererecas que hoje vão entrar no cio Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida O DJ mandou avisar Vai começar o desafio E as pererecas presentes no bairro Vão ficar no cio Vai perereca, pula em cima da pica Vai perereca, pula em cima da pica Vai perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós feliz da vida Vai perereca, pula em cima da pica Vai perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida É o Mike que tá cantando, lançando o desafio O gritinho das pererecas que hoje vão entrar no cio Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Vai, perereca, pula em cima da pica Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida Perereca no cio, no baile, deixa nós felizes da vida